Salve pessoal, JM na voz aqui pra mais um vídeo, mais uma notícia muito importante pra vocês, tá? Então fique até o final do vídeo pra saber todos os detalhes, tá bom pessoal? Antes da notícia, só quero avisar vocês que o aplicativo Quai está pagando 400 reais pra quem baixar o aplicativo. É isso mesmo, tá pessoal? O link tá na descrição e fixado no topo dos comentários, tá bom? Então baixe agora mesmo, só de baixar você já ganha 200 reais. E usando o aplicativo por mais 7 dias, você ganha mais 200 reais. Então não perca essa oportunidade que é por tempo limitado. Baixe agora mesmo, link na descrição e fixado no topo dos comentários. Bora pra notícia! É isso mesmo, nação. Segundo informações, o Flamengo Mengão fechou a contratação do brasileiro Daniel Alves, que está sem clube aí desde que deixou o Barcelona há algum tempo atrás, tá bom, nação? A informação que chega é que o Flamengo entrou em contato com o atleta, o atleta se mostrou bastante interessado e então vai fechar com a equipe do Mengão. Lembrando que ele estava em negociações aí com uma equipe do México e também aí agora estava recentemente também com negociações com o Atlético Paranaense, mas o Flamengo aí agiu antes que ele finalizasse algumas dessas negociações e então o Flamengo conseguiu aí convencer o Daniel Alves a ser um novo lateral direito da equipe. E o Flamengo que, querendo ou não, de fato, está precisando de lateral, tá bom, nação? Na minha opinião, está precisando de lateral tanto direito quanto lateral esquerdo. E o Daniel Alves chega então aí pra complementar a defesa, pra ser um novo lateral da equipe. Lembrando que o Daniel Alves joga também pelos lados, joga de ala, joga lá de ponta, ou seja, o Daniel Alves é bem versátil, o Flamengo pode utilizar ele em várias áreas do campo e creio que é isso o que o Dorival irá fazer no Mengão. Obviamente que ele é contratado pra ser o novo lateral direito da equipe e como eu disse, na minha opinião, o Flamengo está precisando, tá bom, nação? Então, essa é a informação, tá? E então aí, Daniel Alves chega depois de um contrato curto com o Barcelona após ter voltado pro clube, né? Ele que deixou o Barça, veio aqui pro São Paulo, não deu certo, voltou pro Barcelona, assinou um contrato curto e o Barcelona disse que não queria mais contar com o trabalho dele, então ele retorna ao futebol brasileiro dessa vez pra vestir a camisa do Mengão. Está confirmado. E aí E aí Obrigado.